Outra coisa que dá para produzir antes do dia da produção é a própria lixívia, se for cold process, tá? Você pode produzir e deixar na temperatura ambiente e pronto, na hora de produzir é só usar. E se esfriar demais, porque você mora talvez num lugar muito frio e chegar a 10 graus, sei lá, aí seria legal esquentar um pouquinho, mas aí você pode esquentar no banho-maria, no banho-maria, até 40 graus mais ou menos. Mas cuidado para não esquentar demais a lixívia, cuidado na hora de esquentar a lixívia, tá bom? Pode acontecer acidentes, muito cuidado, tá? Não tenta esquentar rápido demais, pode acontecer coisas desagradáveis. E principalmente, jamais, jamais esquentar no micro-ondas a lixívia, jamais, tá? Pode acontecer coisas extremamente desagradáveis, tá bom? Então, se você não quer ter lixívia derramando por aí, pode ser causa de acidentes, tá bom? Então, muito cuidado mesmo, se você está, se você tem dúvidas, né, se esquenta ou não, deixa na temperatura ambiente que vai dar tudo certo, tá? É melhor esquentar os olhos e deixar a lixívia na temperatura ambiente. Não vai ter problema não.